Atrás aqui, ó, eu tenho uma estampa, tá? Que eu imprimi também. E aqui, é só recortar o molde mesmo. Vou brincar essa partezinha aqui. Vou fazer o formatinho do coração, com cuidado. Aqui as luzinhas. Na verdade, a tulipa, né? Ó. Vou cortar as pétalas. Eu vou colocar essa fita espuma aqui, pra deixar elas um pouquinho altinhas. Eu vou colocar essa fita, essa fita banana, tá? Ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar altinha, tá vendo? Ó. Um charminho mesmo, só. Eu vou pegar um papel verde, bem meio centímetro. Eu vou dobrar ele ao meio, ó. Pra ele ficar mais frio ainda. Vou vim com a minha cola. Vou colar. Aí, a pétala, você pode fazer da sua maneira mesmo. Vou deixar colando. Vou vim. Vou colar. Aqui. Se você quiser colar com cola quente, é muito fácil. Vou passar cola. Aqui também. E já vou colar. Vai ficar assim. Com uma meia pérolazinha. E ficou assim. Agora vamos colocar o bobão. É isso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.